Olha, muito bom dia! Estamos aqui nesta manhã do dia 12, feriado nacional, hein? E hoje também é o dia da leitura. Começar a leitura de um livro pode ser um desafio para algumas pessoas, principalmente para quem não tem esse hábito. Mas, você sabia que existem diversos benefícios da leitura para a sua saúde mental? Significa uma mente saudável, porque mesmo não sendo uma coisa física, pegável, a mente também traz consequências para o nosso corpo, como a pele, os órgãos e outras estruturas. Por incrível que pareça, nossos pensamentos podem causar diversas reações dentro e até mesmo fora, como na pele de nós. Um exemplo dos efeitos da ansiedade e do estresse é o aparecimento de alergias emocionais. Elas surgem depois de grande agitação, deixando a pele sensível, como manchas, coceiras e até mesmo partes mais elevadas. Exercícios físicos, terapia, pintura, leitura são algumas das atividades que ajudam muito a nossa mente. Muita gente tem um gosto, ao longo da vida, de ler livros, romances, suspense, ação, ficção científica, ou pode ser de outro gênero, principalmente para aumentar o conhecimento. Aprender com um livro é inevitável. Podemos, por exemplo, descobrir uma nova informação importante, uma ideia com que nos identificamos, uma palavra nova. Não importa, mas o que importa é aprender coisas novas e exercitar o nosso cérebro. Os livros são a academia para a nossa mente, ativando diversas áreas cerebrais. Portanto, hoje é o dia da leitura. Pense nisso. Nós vamos seguindo daqui, vamos em frente, vamos em destaque, trazendo sempre as músicas e as melodias para você curtir e ouvir. Muito bom dia.